Salve Família Brasil! Começando mais um vídeo top pra vocês. Gurizada, eu estou hoje em Rio Verde. Aqui em Rio Verde, vocês sabem, só entrega conteúdo top. Vou agradecer ao meu parceiro Flávio Mondini. Flávio, tamo junto. Flávio trouxe esse SS100CV 2.8 pra gente e eu vou mostrar pra vocês. E o mais massa, gurizada, antes de começar o vídeo, já vou falar pra vocês. Essa caminhonete está à venda. Essa caminhonete está à venda. Então eu vou deixar aqui o contato Flávio Mondini e o telefone dele, beleza? Então vamos falar sem mais enrolação. Se inscreva no canal, é vídeo todo dia às 18 horas ou às 11 da manhã. No decorrer da semana a gente vai alternando bastante, beleza? Ative o sininho de notificação e me siga nas redes sociais, arroba canal Júnior Brasil. Hashtag Ruma 5 mil inscritos. É nóis, gurizada. Vamos mostrar tudo pra vocês em 3, 2, 1, fui! Bom, gurizada, vocês sabem que no canal a gente só gravou poucas S10. A gente gravou, fora essa aqui agora, apenas duas. Então é muito bacana, gostei. A gente estava conversando, eu e o Flávio, ele falou da S10. Eu falei, não, vamos gravar. Aqui a gente está falando de uma S10 intermediária. É a S10 LTZ 2019. Cara, essa caminhonete aqui já está com... Eu vim dirigindo ela e falei pro Flávio, meu Deus, que direção. Está igual, de igual pra igual com o Ranger, tá? Eu abri o capu, vi que não tem o reservatório ali do óleo da direção. Falei, putz, ela já é direção elétrica. Então, provavelmente, ela é sim e é bem molinha. Então, assim, que ponto positivo já pra essa caminhonete. Essa caminhonete aqui, pessoal, tô mostrando ela pra vocês. Ela, igual o Flávio falou, ela não tem muita coisa, tipo, nossa, tá cheio de opcional. Até porque ele tá vendendo. E pra vender é bacana a pessoa pegar do jeito... E mexer, né, não, Flávio? Do jeito que o cara gosta. Então, assim, a caminhonete, ela tem um calço. O Flávio também não lembra quantos polegados, mas é bem pouquinho, tá vendo? Parece que nem um polegado parece de calço. É pouco que ele ergueu, né? Deixou, assim, show, porque tá com os pneuzão. Cara, o que falar do BF? É, BF, o que falar de você, cara? Toda vez que cai você na minha mão, tem que ficar puxando o saco. Porque, realmente, é um dos melhores pneus a ter. Isso aí, show de bola, cara. Um pneu que, assim, é nulo. A quantidade de problema que um pneu desse pode trazer. E também, é um pneu que roda muito. É um pneu que roda muito. É um pneu bonito que roda muito. Então, assim, a caminhonete já vem com o pneuzão top. É um pneu... Ele só tem um defeito, cara. Esse pneu, esse pneu hoje, ele é caro. Caríssimo. Então, o cara, comprar uma caminhonete, já vem um pneu desse. É diferenciado. Ela já vem no aro original, o aro 18. Uma roda muito bonita, essa roda da LTZ. Eu acho que é as mesmas, 2017 também. Não sei se mudou. Só não lembro também se das 2017 era aro 18. Aí, ó. Falando de S10. Muito bonito também. Parte de grade dessa caminhonete, a frente dela, tá toda original. Parte de farol, farol de milha. Toda originalzinha. A gente acendeu aqui, não tá nada no LED. Então, tá bom, tá? É o momento, tá? Tá show de bola pra você. Tenho vontade de ter S10. Caminhonete muito bonita. Grade. S10, assim, é sensacional. É um sonho de consumo. É um caminhonete que eu teria muita vontade. Muita vontade de ter. Uma coisa que eu acho bacana nas S10 também. Elas já vêm com esse acessório aqui de bagageiro. Tipo, eu, assim, não sei se muitas pessoas usam isso quando vai viajar. Algo assim. Ou colocar alguma coisa em cima. Mas eu achei que ficou até bonita nela. Eu não gosto de Santo Antônio, nem estribo. Mas, no caso, essa aqui é uma coisa que eu acho que fica bonita na S10. E eu acho que, se eu não me engano, só ela mesmo que vem aqui esse detalhe. Aí, anteninha. Retrovisor totalmente original. Retrovisorzinho cromado. Já com pisca. Retrovisor elétrico. Não lembro se essa caminhonete, ela vem com rebatimento. Depois a gente vai ver. O emblema S10 original. Detalhezinho plástico aqui. Show também. Parte da traseira. Aí, gurizada. Caminhonete por baixo. Pra vocês falarem quando mostrei. Parte de traseira dessa caminhonete, ela é inteira original. Vocês podem ver na parte de lanterna. Toda original. Tanto não colocou nenhuma lâmpada diferenciada. Também não colocou película. Lanterninha original. Tipo, emblema também. Tudo cromadinho. Emblema da Chevrolet. Da litragem do motor. LTZ. Maçaneta. Igual eu falei pra vocês. A caminhonete, ela está toda original. Assim, o que mais me fascina. Nas S10, é um motor. Eu preciso falar. Sabe? Tipo, esse motor é de 51 kg de torque. 200 cv. É um motor muito forte. É um motor que você coloca. Você faz um remap. Você consegue extrair muita potência. Meu, fora a Maroc V6. Assim, é S10. A S10 é andadeira. Tem agora também as iLux 204. Eu até falei nos vídeos anteriores. Que tá bala. A caminhonete original eu andei. Eu achei a caminhonete que empurra bem. Porém, eu não sei. Ela é reprogramada. Contra uma S10 reprogramada. O que daria? É, mas assim, a S10, ela é caneluda. Eu acho que ela anda mais. Aqui na parte de motor, a gente está falando do motor 2.8 VM. Muitos confundem. Pensa que esse motor é um motor MWM. E não é. Pessoal, se você já fez alguma revisão de S10. Comprou alguma peça e veio na caixinha MWM. Não significa que esse motor é um motor MWM. É que antes de ser fechada a MWM. Ela produzia peças, certo? Para a S10. Mas esse aqui é um motor VM. E hoje, como a MWM International fechou, quem está produzindo no Brasil esses motores, quem está fazendo toda a manutenção é a própria Chevrolet. Beleza? É um motor que nos Estados Unidos tem o nome de Duramax. Interculado. É turbo diesel. Já é um turbo de geometria variável. É um motor com fluxo cruzado. Aqui vocês não vão conseguir ver. Tentei olhar a turbina. Essa parte de turbina e saída de escape. Você não consegue ver nada, tá? Por conta do defletor. Tá bom? É um motor que tem defletor. Mas aqui ficaria saídas de escape. E aqui fica a parte de admissão do motor. Acelerador eletrônico, né? Que é a mangueirona aqui que vem do intercooler. Aí, ó. Ventiladorzão de embreagem viscosa. Tampona dele aqui. Olha lá. Ali a gente consegue ver o intercooler dela. E logo atrás, aqui o radiador. É um filtro cilindro. Que ele é muito eficiente em caminhonete. Mangueirona que sai do filtro e vai direto pra turbina. E retorna aqui, ó. Retorna. Retorna aqui pra entrar aqui, ó. Pro intercooler. É um motor de duplo comando de válvula, tá? Duplo de comando de válvula no cabeçote. E uma coisa bacana, pessoal, é que essa caminhonete, ela não é uma caminhonete que usa corrente como arranja. Ela não usa corrente de comando. A S10 usa correia dentada, tá? Porém, essa correia, na parte de comando de válvula, toca só a parte de admissão. Aí, de admissão, trabalha em conjunto com parte de escape através de engrenagem, tá? Aí as válvulas de escape, comando de válvula de escape, é por engrenagem, beleza? É multiválvulas, né? 16 válvulas, 4 válvulas em cada cilindro. E aqui, ó. Aqui que eu falei pra vocês. A S10 mais antiga, a gente tinha o reservatório de óleo da direção hidráulica. Era junto aqui com o reservatório do aditivo de radiador. E agora não é mais, tá vendo? É um turbo compressor, turbo de geometria variável. Aqui a gente consegue, ó. A gente consegue ver a corrente de acessório, né? Aqui ela toca compressor de ar-condicionado, alternadora. E a correia de acessório também toca esse ventilador de embreagem viscosa. O que vocês estão achando desses conteúdos? Onde eu estou tentando especificar mais os detalhes das caminhonetes, entendeu? De carro também, quando aparecer carro, falar um pouco mais dos motores. Não apenas só passar por relâmpago. Você acha chato, enjoativo? Você acha didático? Tem alguma coisa que você tenha contribuído, alguma opinião? O que você acha? Deixa aí nos comentários também pra mim ter noção, beleza, gurizada? Isso aí, família. A parte de motor tá passada. Vamos agora gravar a parte interna dessa caminhonete. E, meu, vocês viram que sensacional, né? A caminhonete liga na chave. Isso aqui é um diferencial da Chevrolet. Por ela ser intermediária, estamos falando da caminhonete 2018, tá bom? 2018, modelo 19. Bom, na parte interna dessa caminhonete aqui é sensacional. Aqui a gente tem o volante, ó. Volantinho, direção elétrica. Já com os comandos, né? Comando por voz, sinc, volume. Aqui, computador de bordo. Aqui a gente tem a parte também de trip, piloto automático. Bom, parte do cockpit dessa caminhonete também eu acho muito bonito. A gente tem algo, assim, é algo meio básico, né? A gente tem a rotação do motor, temperatura, nível de combustível e, lógico, o indicador de velocidade. Aqui a gente tem bastante opções na parte de farol, ajuste de iluminação do painel. Vamos ver que a parte de vidro, que é um alvo que eu não sei, que eu tenho curiosidade. Aí, o one touch, parte da porta aço escovado, acho muito bonito, maçaneta. Eu só acho, assim, que tem muito plástico. A S10, ela poderia vir... Toda caminhonete, ela é meio rusca, né? Elas são desse jeito mesmo. Somente aqui, ó, que é um courinho, né? Mas eu acho que na parte de painel, as caminhonetas, elas pecam. Somente a RAM mesmo, que é uma caminhoneta que tem um acabamento mais fino, tá? Mas é isso aí, ó. É bem grande essa parte aqui do painel central dela. Multimídia bem pequena, eu acho. Aqui a gente tem um ar-condicionado de uma zona só. Aqui é o que a gente já conhece, indicador de faixa, controle de tração, assistente em rampa e sensor de estacionamento. Duas tomadas 12 volts, câmbio automático de seis marchas, tração 4x4, 4x4 normal, ou 4x4, 4x4 reduzido. A parte interna, eu acho que vocês sabem, eu queria mais gravar pra mostrar algum diferencial. Além da caminhoneta que você tá vendendo, perde o motor, que eu sou encantado nessa caminhonete. A parte do retrovisor, espelho retrovisor, ela tem todo aquele comando que eu já expliquei nas anteriores, onde você pode pedir, é o on-star, se eu não me engano. Você pode pedir o auxílio, suporte pra chegar em algum lugar, a pessoa vai falando com você, através do mapa, né? Aqui é um SOS, onde você utiliza caso um acidente, pras pessoas te acharem. Tem peladão a parte de espelho, quebra-sol, porta-óculos, a gente tem lâmpada também aqui na parte traseira. É isso aí, banco, tá zero bala, a caminhoneta que tá vendendo agora, minha opinião, a caminhoneta tá vendendo. Ah, ela tem um gaspedo. Vocês tem curiosidade de saber a função dessas coisas, a função de um gaspedo? Pessoal, deixa nos comentários, ouvia direto, que vocês tem vontade que eu comece a explicar, mais explicado ainda as partes, beleza? Daí eu vou fazendo conteúdo separado, entendeu? Mas é isso aí, é uma caminhoneta que tira o leg do acelerador. Bom, por hora, é isso aí. Parte de banca, a caminhoneta tá bem conservada, essa parte de dentro dela tá novinha, a caminhoneta nova. Miro tripa, dá um cheirinho. Bom, é isso aí, gurizada. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário também, o que vocês estão achando dos novos formatos de vídeo. Se inscreva no canal, a gente está rumo a 5 mil inscritos, 5 mil inscritos. Toda ajuda é bem-vinda, beleza? Então não deixa de se inscrever, não deixa também de seguir nas redes sociais, beleza? É nóis, compartilha com todos os amigos, é nóis, valeu!